Hoje eu venho aqui parabenizar o ex-candidato, a prefeita de Caicó, Arthur de Mainar, por ter conseguido uma emenda para Caicó para o vídeo monitoramento. Esse dinheiro, essa verba veio para o governo do Estado e recebi a notícia que foi feita a licitação para Caicó. E, inclusive, já tem empresa vencedora e a ordem de serviço do governo já foi dada. E vai começar esse vídeo monitoramento em Caicó que está precisando. Está acontecendo muito assalto em Caicó e isso é mais segurança para a nossa cidade. Eu queria agradecer a Arthur por ter conseguido essa emenda e agora, se Deus quiser, o governo vai executar essa obra em Caicó. Mas também eu venho também cobrar. Eu venho cobrar do governo que está faltando remédio. Está faltando mais de 30, chega até a 40 tipos de remédio no Hospital do SESP, no Hospital Telesila. Então, estou aqui cobrando. Inclusive, outra coisa que está acontecendo no hospital, que os ar-condicionado, vários ar-condicionado quebrado, queimado, onde está prejudicando os pacientes. Não está sendo realizado alguns exames porque os ar-condicionado estão queimados e depende dos ar-condicionado para realizar alguns procedimentos. E quem está sendo prejudicado é a população de Caicó e do Cilidó. Então, eu faço isso apelo ao governo do Estado, ao secretário de saúde do Estado, que reserva essa situação imediatamente. imediatamente, porque é saúde, saúde, ninguém brinca. Muito obrigado.